O que é que foi, Rita? O que é que deu o teu telemóvel? Nada. Lembrei-me de uma coisa. O quê? Eu quero acabar. Isto. A nossa relação. Hã? O teu telemóvel tem um lembrete para tu acabares comigo? O quê? Porra, ainda bem que ele apitou-se, não que tu esqueciste. Isto não tem nada a ver com o meu telemóvel. Então tem a ver com o quê? Tu acabaste de fazer uma mensagem e de repente acabas comigo. Tem a ver contigo. Tem a ver comigo? Então diz-me, o que é que tem a ver comigo? Com a tua forma de ser. O que é que tenho eu? O que é que eu fiz de mal? Tu és muito previsível. Eu sou previsível? Porque queres controlar o mundo. Ah, como é que eu quero controlar o mundo? Tentas controlar toda a minha volta. Eu não sou todo poderoso. Não, 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 não. Eu já sabia que esteja essa reação. Não, não. Eu não fiz nada, Rita. Não, não. Porra, eu não fiz nada. Tentas ser previsível. Nós viemos até aqui os dois, comprámos pipocas, tudo aquilo. Já tinha decidido isto há uma semana. Então porque é que não me dizias nada? Andas-me a enganar? Tu és mentirosa. Tu és mentirosa. Não, não estou. Tu és mentirosa. Tu andas-me a enganar. Super dramática. Ok. Ok, Dr. McQueen. Pronto, ok?